Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Gustavo, estou trazendo mais um vídeo para vocês, hoje estou trazendo um vídeo de tutorial de C, e um apedido do inscrito que falou, como você colocou o trem naquela rota, faz um vídeo de como colocar o trem na rota, porque ele não está conseguindo, é muito simples, então vai estar aqui no Z Archive, só vem aqui na pasta do HVC, aí você pode ligar qualquer tipo de trem, no meu caso eu vou nesse do Ramal Saracuruna e Gramacho, aí vem aqui na pasta Trey, aí é só ligar aqui, copiar, aí vai na pasta Download, aí eu vou com esse trem da série 400, Bom, temos aqui, agora eu fiz o que nada aconteceu, vou apagar aqui essa pasta da série 3000, aperta aqui, excluir, pronto, agora vamos ver aqui, Hold, aí vem aqui, copiar, aí vai aqui e coloca, beleza? Agora é só ligar aqui, agora é só ligar aqui, renomear, agora é só apagar aqui, 400, e um dos avisos sonor já estão aqui, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, aqui, Trey, agora eu vou vir aqui, Hold, Jonathan employee, vou voltar aqui,我就ких отверth, aí vou, agora eu vou, aqui você vai, apagar isso, pronto, aí você aperta aqui salvar, aí você vem aqui, abrir, vai, espaço de interno, espaços internos aí vai aqui e você vai vir aqui nesse aí você vai vir aqui, apaga isso e coloca série 400 agora é só clicar aqui, salvar pronto agora agora é só abrir de novo e agora o que a gente vai fazer é aqui na pasta download aí aí vim aqui e assim que eu vou fazer aí vou fazer ainda sai 4 7 em 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vai ser 9 carros do 3 aí você vamos colocar aqui tudinho vamos lá aqui vamos lá vamos ver aqui por dia Agora vamos Vamos terminar Agora é só Vamos escrever aqui tudo E Vai E vamos colocar Agora Igual E aqui Vou colocar aqui Tudo aqui Pronto Agora vamos fazer aqui Dessa mesma coisa E quando eu ter E quando eu terminar Desse aqui pra fazer o T Vai deixar com 9 caras Já já eu mostro pra vocês Pronto Já fiz aqui o T de 8 caras Digo, 9 carros Agora é só Salvar Pronto Pronto Deixa Aqui do trem do ramal Será que eu Aqui tá tudo certo Aqui do trem Da supervia E aí Já tá tudo indo certo Agora vamos apertar aqui Recortar na pasta train Colocar o train nessa em 400 E pronto Aí vem aqui Apaga isso Aqui Agora vamos Agora vamos ver o que eu vou fazer Galera Tô criando aqui esse arquivo Um tour Agora vou fazer isso aqui Do e E aí Tá pronto Aí agora já vou Vamos colocar a pasta Esse aqui O arquivo Lá Dentro para Na pasta Do HMMC 2 Agora só Aperto aqui Excluir Vamos ver Aqui uma coisinha Agora Agora só Recortar Com as contas Aqui que basta HMMC 1 2 Pronto Eu só vim aqui no jogo Pra ver se isso deu certo Pronto Foi só vim aqui Será que a coisinha é central E pronto Deu certo Seus problemas estão resolvidos Os seus problemas acabaram Pronto Pronto pode brincar com ele e colocar o seu próprio treino da supervia e foi isso galera, eu gostaria de deixar seu like, se inscreva, ative e siga nas minhas notificações Estou voltando tudo no meu canal E vamos... Vamos que vamos para o Central do Brasil Até a próxima galera Tchau